Sobe, sobe Ai Cara louco Hoje eu desci longe, véi Você tá normal não, parça Rapaz, nem eu mesmo tô agredindo Acho que eu não tô normal não, mano Salve, salve, rapaziada Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho Morou, rapaziada? Então, mano, se você for novo Já se inscreve, deixa seu like E tamo junto, é nóis, hein, doidão Rapaziada, hoje eu tô aqui na escola É meu parceiro, mano, vim dar uma estudada aqui, mano O Tico e o Paulinho vêm hoje Que os bichão tão logo de férias, rapaziada Eu fiquei de recuperação aí, mano Mas, enfim, rapaziada, já fiz todas as provas aí Vamos esperar pra o resultado, certo? E, mano, marcha no que é Depois, rapaziada, vem o Quarto Bimex, que eu acho que é isso que se fala assim Pra gente tá passando de ano Demorou, rapaz, mano Logo o DS tá me esperando aqui, mano Boa, fio! Boa, fio! Oxe, o que que cê tá mexendo aí? Trocando o olho? Regulando o freio, regulando o freio Meu Deus! Meu Deus! Ô, eu vim sem freio ali Eu vim sem freio, parceiro Tá ligado? Eu passei no lugar Nada que for usar o freio Cadê o freio? Aí, meu Deus! Foi nada! Foi, mano Cê é louco Mas, ô, DS, se eu te perguntar uma coisa, mano Eu tava a fim de dar um rolê naquele Aquele morro lá, parceiro Um pião lá E aí? Que que cê acha? Tá todo mundo, né? Hã? Tá todo mundo no pião, né? É! Indo pra lá direto Cê viu, né? Tá todo mundo, mano Indo Cadê? Mas, lá, tem que ir com a moto chavada, né, parceiro? Verdade, mano Ai! Ai! Meu Deus! Me agropó! Meu Deus! Meu Deus! Mas, ô, pra nós chavar, mano Nós tem que ir numa oficina de moto, né? Vamos aonde, então? Do gordão? Vamos lá É, vamos lá Vamos passar nele lá Vamos lá Vamos lá Passar no gordão Lá pra nós chavar essas motos dessas E, mano Vamos meter macho a pôr Cê é louco, hein? A GoPro chega e tá chorando, né? Chega e chora Mas, ô, tio, te perguntar uma coisa A diretora hoje da escola, tá ligado? Passou as provas pra mim e tal e tudo mais E ela meteu macho, fi Ué? Chegou, é forgada, né, mano? Passou as tarefas pra eu e foi embora, dia, ó Quando você terminou, pode ir embora Pega a direita aí, ó Direitinho aqui? Aham Eu não sei o que ela tá aprontando, mano Tá muito boazinha pra mim, hein? Ah, não sei não, hein? Eu também não sei não, hein, Odessa Ela falou Ela, tipo assim, ó Você ficou na recuperação, mas pode ter certeza que você vai passar Vou te ajudar É, falou Ela falou bem assim Eu vou te ajudar Pode ficar tranquilo Porque você é um ótimo aluno Em compensação, aquelas matadas de aula que você fez aí Mas, nós recupera depois Ô, a bichona passou um tempo braba com eu, hein, fi Sério? Porque eu e o Paulo Naquele dia lá que vocês pegou nós lá Ah, sim Eu não sei quem foi que entregou, mano Porque, sei lá, foi logo eu e o Paulo, hein, mano Eu lembro Eu lembro daquele vídeo Eu lembro daquele vídeo, Odessa Eu não me atento, mano O Paulinho logo falando Ah, é, paizão Eu vou logo falar que você tem outra mulher, viu? Aquele moleque é meio perturbado da cabeça, mano Eita, meu Deus Meu Deus, velho Agora, cadê o gordão, mano? O gordão é puto, né, mano? Vagabundo, né, mano? Não quer trabalhar mais, não? Não quer É, vamos usar a ferramenta dele aqui sem ele saber mesmo Tá suave É Pegar aqui pra tirar Tira aí, tira aí Já dá um tal do E-Mexânica ali na minha moto É pra arrancar essa traseira dela aí Tá ligado? Já vamos arrancar, já vamos arrancar Já arranca aí Ô, a sua A sua tá chavada já, Odessa? Não, tem que arrancar também Tá com a placa Ô, falando isso Tem que emplacar, né, mano? Minha moto, né, velho? Isso Mas é isso Já vamos tirar, já Já vamos tirar Demorou, demorou Mas, rapaz Vou aproveitar que vou trocar a bateria da GoPro Mano, vou fazer um 10 Tirar essa mochila aqui E tocar aqui nessas caixas aqui, rapaziada Que nós vamos pro peão no morro agora, certo? Então, mano Marcha no que é, rapaziada E é nóis, meu parceiro Boa, fio Você já deixou a voa sua Já tá no jeito? Já tá no jeito Esquece, ó Cê é louco, ô O Cabeça de Lata ligou pra mim, mano Falou que tá lá na casa do Tico Pra não ir passar lá pra pegar ele Pra não ir lá Peão no morro Demorou, macho, então Vamos passar lá aí Logo minha moto tá suja, mano Mas eu, ficou louco, hein, ODS Ah, é, né? A moto sem placa fica mais bonita É, sabe o que só faltou? Só faltou um canto de escape desse daí, parceiro Pra bichona ficar louca É Depois eu vou colocar um Esse aqui é louco, hein, parceiro Não, 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 não Cê vai ver Sim, né, ó Olha O meu não tem, senhor, cadê? Ah, não tem É original, né, fio? Ó Olha Olha, só assim, fio Rapaz, vamos meter mais Vamos passar lá na casa do Tico Cabeção de Lata Tico Banguelo O nome do Tico agora vai ser Tico Banguelo, ODS Você acredita que aquele cara, mano, me mandou uma mensagem e falou E aí, ô Banguelo, cola aí pra nós gravar um vídeo Olha lá, que bobo, né, mano? Cara louco, parceiro Não, ele é, mano, não falo nada Não falo nada O cara aí pega ele aí, ele vê o que ele fez com o Paulinho Ele vai ver o que ele vai arrumar O chapéu da viagem Ele vai... Não, deixa ele Deixa ele, tá pensando que... Ele e o Paulinho não vão falar nada Só vai arrumar o chapéu da viagem, né, ô Pedrinho? Só vai ficar com a cabeça pendendo Com a cabeça o quê? Chapéu de touro Não, não, tô zoando, cê é louco, hein? Vamos passar aqui e chamar o Paulinho Cadê? Ele lá, ó, tá de CBR Boa, fio! Eita! É, né? Foi sem querer Você chegou derrubando o cara, Pedrinho Pô, pra mim não passou perto dele, não, mano Cê é louco, hein? Rapaz, você jogou ele longe, tio Passou longe Não, deixa ele Cê tá tocando fogo no que aí, maluco? Deixa eu fazer minha greve aqui em paz Oxi Vai, para com isso aí já, vai Ô, cara Ele tá doido pra pôr fogo na rua Não deixa não, tá revoltado Vixe Peraí, fio, peraí que eu vou fechar a rua aqui Eu vou pôr a moto Eu quero ver o pé dele, ele não vai pôr fogo Eu vou pôr a moto dele lá no meio Eu quero ver, vai Ai! Vai lá Põe a moto dele lá no fogo Põe a moto dele Tá chegando aí, ó Sai daí Veja ele Põe a moto dele no fogo Ô, 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 Dess Sabe por que ele tá com a cabeça acabada? É culpa da morena Cês ouviu essa voz aí no Bluetooth de vocês? Conectou aqui no meu celular Foi mal Meu primo Meu primo Panaca entrou aí e abriu a boca Ô, aqui também Cê nos escutou também, não? Logo o Chupetinha lá Mandando mensagem pra eu Logo vai de camundongo Cê é louco Mas vamos meter marcha, ô Paulinho Vamos meter marcha lá pro pião lá Filho, morro lá em cima Tia, porque cê tava aqui na casa do Tico Achei que ele ia tá aqui Oxi, louco, freia essa moto O Tico é banguera, mano Foi pro dentista Eita Eu vi uma tambiçua Que você pintou a moto Errada, mano Eu? As caninagens Tava vermelha também Eu? É Oxi Pô, não lembro não Era logo só timecirculo Ô, meu Bluetooth Tá um pouco alto pra cês? Tá, tá mó voz forte Tá meio estranho mesmo Seu Bluetooth ainda Cês nem avisam, né Agora tá bom, hein? Vai contar a história da jumenta? Sim Não, não vem não com essas histórias de bobo não, filho É boa, essa história é boa Vai, conta aí pra nós, vai Não, não, não Tem muita criança assistindo É Então já deixa calado O Pedrinho nem avisa, mano Ô, eu ia falar, mano Eu ia falar Mas só que tipo assim Entendeu, parceiro? Sei lá, eu buguei Oxi Olha Ó Meu Deus Oxi Ô, Paulinho É a professora, Paulinho, da escola Sério? Olha ela aqui embaixo Olha ela Nossa Nossa E aí, espertinha Por isso que você mandou eu ir embora logo Não, jogando fumaça Aí, Paz, não é, ó Não é, Bobô Para Nossa, Paulinho Olha lá Elas não gostam de lança, não Para, mano Com isso daí, mano Tá Sobe, sobe Ai O joguinho desce longe, velho Você tá normal não, parceiro Rapaz, nem eu mesmo tô agredindo Acho que eu não tô normal não, mano Você é louco, é? Claro que você tá chapado, mano Rapaz Na pracinha, na pracinha Ô, mano Deixa eu te falar uma parada Eu não sei o que acontece Essa praça nunca tem ninguém, né? Olha, Pedrinho Você tá ficando louco? Parece que eu tô Ô Eu não sei se acontece com vocês, mano Mas deixa eu falar um bagulho Você tá com a cabeça em outro lugar, né? Eu tomei um tal do moço aí, mano Mas deu um sono, hein, mano Que eu quase que durmo aqui na moto, filho Olha lá, vamos passar aí de novo, ó E eu vou passar como? Ai, 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 ai Virei Nossa Toma Eu vi, hein, parceiro Chutando a professora Você viu o quê? Eu não Tá louco? Fala Ah, o outro jogando pedra Ó, jogando pedra Vai lá, bobo Quando ela ver noé amanhã na escola Ela vai pegar nóis, filho Eu te falo nada Somente Eu falo pra ela que ela tava num baile de favela É, eu também falo E ela vai ter que passar nóis Senão é fazer prova, mãe Senão é emprego Vai passar nóis, você é louco? Vai matar nóis? Hã? Você é louco? Mas eu vou desligar minha bateria aqui, mano Que já tá esgotando aqui Certo, rapaziada? Minha bateria ou a GoPro? Olha, mano Vocês tão se enganchando aí, mano A GoPro, a bateria, mano Você é louco? Não é, não É o Pedrinho, parça É eu, mano Olha lá o outro Querendo levar a cancela Mas é isso, rapa Passa no canal geral aí Demora, rapaziada Mano, tamo junto Até o próximo videozão É nóis, rapaziada Falou, valeu E fui